Olá, Jô Santos, tudo bem com vocês? Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer uma sobremesa aí, pensando na Páscoa, uma sobremesa mais econômica e tal. Então, nós vamos fazer uma sobremesa que vocês podem usar o chocolate ou não. Então, o que nós vamos usar aqui, nós temos aqui duas caixinhas de creme de leite. A minha não está gelada, não. As minhas não estão geladas, mas se tiver na geladeira, melhor ainda, tá? Bate melhor. Antes de iniciarmos a batida aqui, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem aquele like e fortalecer nosso trabalho. E, desde já, eu agradeço e muito. Bom, eu vou colocar duas colheres de açúcar só, porque a gente vai usar tang, né? E ele já tem açúcar, né? Então, senão vai ficar trouxe demais. E, de preferência, se vocês forem usar chocolate, chocolate, eu vou usar esse daqui que é extra cremoso, mas se tiverem outra que seja mais para o amargo, vai ser bom. Então, aqui eu vou usar o tang, né? Esse que eu escolhi é o de maracujá. E eu vou tirar o som da batedeira, né? Para não incomodar. Bom, agora eu vou colocar o tang. E vamos bater. Se ficar fraco, porque faz tempo que eu não faço essa receita, e, às vezes, o produto muda, muda as quantidades também, se precisar, eu coloco mais um. Prontinho. Não vai precisar colocar mais um, não. Só um tang bastou. Ficou com essa coloração, a firmeza, olha. Ficou assim. E agora nós podemos colocar em travessa para gelar, ou em potinhos, ou até colocar como sorvete. Colocar no congelador também. Eu vou ralar o nosso chocolate e já volto. Vou ralar aqui o nosso chocolate. Se usarem o meio amargo, fica melhor ainda, viu? Eu não tenho o meio amargo, então vou usar esse daqui. Então, eu vou usar isso aqui. Ou vocês podem quebrar o chocolate também, miudinho, amassar. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Vou mostrar como está ficando. Eu vou terminar de ralar e já volto. Ficou assim, raladinho. O creme está aqui, bem consistente. Vocês podem usar gotas de chocolate também, aquele que vem em bolinhas. O chocolate que vocês quiserem. E agora que nós vamos mexer e passar para as travessinhas, levar na geladeira e voltamos depois. Bom, agora eu vou passar aqui para as travessinhas, né? Olha como está bem consistente. Já está assim. Já daria, se eu tivesse feito com o chocolate, não, com o creme de leite gelado, daria para comer assim, né? E, se vocês quiserem também, levem ao congelador e façam um sorvete, que vai ficar muito bom. Derramei um pouquinho aqui fora. Derramei na geladeira por cerca de duas horas, mais ou menos. Bom, deram quatro. Aqui mais duas. Um pouquinho diferente os potinhos, né? Eram quatro porções. E aí, vocês brinquem, dobrem a receita, né? Para mais pessoas. Pode colocar o chocolate em gotas, do jeito que vocês quiserem. Ou ainda, se quiserem, assim, um creme mais... Uma sobremesa mais densa, mais grossa. Pode brincar, colocar um envelope de gelatina, né? Aqui da forma que a gente faz. Hidrata, depois coloca no micro-ondas ou no banho-maria. E incorpora aí a receita, tá bom? Até daqui a pouco, para a gente provar. Bom, finalizando, ficou nessa cremosidade. Ficou apenas uma hora na geladeira. Se ficar mais tempo, vai ficar mais firme. E a qualidade do creme de leite é que vai determinar a cremosidade. Se vocês quiserem fazer um tipo de mousse, basta colocar um envelope de gelatina sem sabor. Ou pode ser até a de maracujá, se quiserem um gosto mais forte. E tá pronta aí uma sobremesa aqui. No contexto, é barata, né? Fácil de fazer e rápida. Beijo, 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 beijo. Se inscrevam no canal, dê aquela força pra gente. Tchau, beijo. Tchau, beijo. O que é isso?